Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Henrique Arode e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu já aviso que já escolhi esse aqui pra trazer, porque eu tive que me dar um mimo, né? Uma música aqui que eu vi que algum canal botou na aba a comunidade compartilhando aqui esse vídeo desse canal, que eu ainda não li o nome, mas já vou ler. Quer dizer, leu e li, mas não li ainda em vídeo, né? E assim, eu sei que eu tenho os vídeos de vocês pra trazer o que vocês pedem, é o que eu tento sem priorizar os pedidos de vocês, do que o que eu quero trazer, sabe? Mas amanhã vai ter vídeo que vocês vão trazer e tal. Hoje eu quis me dar um mimo aqui pra ver uma música que a thumb e o título já me chamou muita atenção, né? Música sobre minha mãe, Layla. Quer dizer, primeiro já vou ler o título, né? Então nesse vídeo eu irei regirar a Tiradora, Layla, Mobile Legends e o Ishiro. O mesmo nome do irmão do Moichiro, o Tokito de Demon Slayer, será que foi a inspiração? Enfim, Layla, minha primeira mãe, não é minha maior mãe atualmente, minha maior mãe é a Ivy. Inclusive eu sou muito bom de Ivy, nossa, a minha Ivy é tudo. Ai, eu pego, vou no mídia com a minha Ivy, não anda, né? É só o Slow e muito dano. Nossa, foi a boneca que eu mais animei quando vi que ele é a Ivy e nunca cansei de jogar com ela. Que boneca perfeita. Mas a Layla, minha primeira mãe, ainda é minha mãe e a minha não é troll, né? A minha, por mais que a Layla esteja uma boneca só com dano alto, porque defesa, velocidade, controle ela não tenha, infelizmente. Mas a minha não é troll, a minha é de milhões, né? A minha, assim, se não ficarem me focando o tempo todo nisso, porque tem time, eu odeio que a gente, eu pego minha Laylinha e já pego ela raramente. Meu, olha, minha taxa de vitória com ela é alta, eu tenho quase 70% de vitória e eu jogo solo. Minha taxa é com a Layla só, né? Aí, se não pego aqueles times que eu peguei Layla, pisei ali, já vem o tanque dos caras, já vem o outro a descer, já vem o Jungle também me matar. Quando eu não pego esses times assim, que são aqueles que ficam focando a descer propositalmente a partida inteira, aí rola o MVP, né? Porque a minha Layla é carregadora, a minha Layla não é troll, não. A minha Layla é boa mesmo. Se eu fosse ruim de Layla, eu falava, igual eu sou de carry, de carry, derrota. O que mais queria derrota? Ah, se eu for de Cloud, derrota. De Clint, Beatrix, esses até vai, assim, né? Minha Beatrix é muito 8 a 80, ou jogo muito bem e sou MVP, ou fico bronze. Ou um ou outro, né? O meu Clint é mais ok, sabe? Outro boneco que eu vou, de Granger eu só sei ir bem na Jungle, mas também não sou pro player nem nada, né? Qual outro DC que eu jogo bem? De Hanabi, nossa, Hanabi foi minha main por muito tempo. Aí deram uma atualização que era um buff, onde eles aumentavam o dano da 2 dela e diminuíam o dano do ataque básico. E quando eu vi isso, eu fiquei, como assim? Ela é uma atiradora que já não tem de dano direito no ataque básico e diminui mais, mataram a boneca. Não jogo com ela, eu gosto muito de jogar de Hanabi. Tô quase pegando meus fragmentos pra comprar a skin star dela. Porque aquela skin star dela é perfeita. Mas não tem como, porque a boneca... Eu gosto muito, eu acho muito divertido jogar de Hanabi. Mas a boneca tá prejudicada, né? Deram essa atualização que era um buff, né? Mas que diminuiu o ataque básico dela pra equilibrar e quebraram as pernas dela. Ainda bem que ela vai levar um rework em breve. Porque, ai, nossa, a Hanabi foi uma boneca também que eu joguei por muito tempo. Aí até que veio a atualização... Quebraram ela. Ela já não era muito forte, né? Mas tudo bem. Outra... Ah, minha Mia também. Minha Mia é quente. Minha Mia teve uma época que a minha Mia só sabia levar torre. Porque em TF eu era podre. Então eu só levava torre. Mas agora pego minha Mia, pego um espirar, pego minha skin básica dela. Porque eu gosto da skin básica. Eu tenho outra skin dela, mas eu acho aquela skin dela... Arco Flamejante, se não me engano, o nome. Aquela que é a roupa vermelha, eu acho aquela skin muito bonita. Aí eu tenho mais ou menos três delas, se não me engano. Eu tenho, deixa eu ver... A que eles deram de aniversário de cinco anos do jogo. Eu tenho a Honra. E... Eu tinha mais uma. Eu lembro que eu queria muito pegar a... A Legend dela. Mas caso um dia eu pegue o cristal lá pra pegar a skin Legend. Eu fico muito em dúvida se eu escolheria a da Mia ou a do Valir. Porque eu prometo que eu não jogue tanto assim de Valir. Eu acho a skin dele mais bonita que a da Mia. Na Legend. Mas acho que eu vou pegar talvez a da Mia quando eu pegar. Mas antes eu gosto muito mais da básica dela. Ela é vermelha. E a Mia é quente, né? Quem mais? Eu sou péssimo de Sanshin. Eu sou péssimo de... O meu Nathan também é muito mais ou menos. Joguei muito pouco com boneco. Sei lá. Eu sou meio ADC. Mago principalmente. Quase todos os magos são meu name. E suporte. E atualmente eu tô com grande vista em jogar de Franco. Meu Franco. Olha. Meu Franco. Eu ando jogando clássico. É um clássico atrás de clássico. É só de Franco. Porque acertar um gancho. Puxar o cara lá de longe. É muito bom. Nossa. E eu nunca voltei de Franco, né? Mas é um vício, né? Jogar de Franco. Joga algumas vezes assim. Depois fica com aquela vontade. Tu vê outros caras jogando ali. Puxando os bonecos. Tu vê os caras jogando gancho. E errando os bonecos inimigos. Aí tu fica. Se fosse eu de Franco, hein? Agora o meu Franco tá quentíssimo. Então atualmente eu ando jogando bastante de Franco. Mas enfim. Falei longe demais de Mobile Legends. Porque eu amo Mobile Legends. Agora em setembro eu completo dois aninhos jogando o jogo. Passou rápido até. Parando pra pensar, né? Não? Dois anos? Não. Acho que vai fazer mais. Ou não? Não. Acho que vai fazer três. Ou dois. Não lembro agora. Sei lá. Não tô lembrando. Mas ainda assim. Eu queria dizer que eu amo Mobile Legends. E a Layla. Que personagem. Minha primeira main. Inesquecível, né? Vez ou outra. Nossa, eu amo jogar de Layla. A Layla é muito bom, né? É muito bom. Ainda mais porque ela é uma boneca fraca. Se parar pra pensar. Ela só compensa no dano. E olha lá. Porque o problema é que o dano dela seja muito alto. Todo o resto dela é muito fraco. Mas e os caras tentando daivar. Ainda mais quando é um Lancelot ou uma Karina. Quer vir pra baixo da torre. Quer vir com o tanque. Quer descer inimigo. Eles vêm. Ativam o meu espirar. A torre me ajuda. E é vapo. Que é muito. Muita alegria jogar de Layla, né? Enfim. Fui muito longe já no assunto. Então vamos falar aqui sobre o vídeo que eu irei reagir, né? Que vai ser então a música desse canal. Yushiro. Não conheço ele. Mas fiquei muito interessado quando vi, né? Ainda mais a personagem tema. A minha querida main Layla. Pra ser bem sincero. A Layla foi uma que eu nunca li toda a história dela. Eu só sei justamente que a questão dela querer encontrar o pai dela e tal. Eu li o iniciozinho e depois parei. Porque o pai dela foi sequestrado pelo mesmo laboratório. Se não me engano que fez a Angela, o Saber, o Alfa, o Jowhead. Que mais que o laboratório lá fez? Era Angela, o Saber, o Alfa, o Jowhead. Tá. Lembro que teve mais gente. Mas agora não tô lembrando. Mas foi sequestrado. E até hoje eu nunca descobri se a Layla é ou não irmã da Kimi. Porque eu ouvi de muita gente falando que elas são irmãs. E a Kimi também tem falas relacionadas ao pai dela. Assim como a Layla. Mas não tenho certeza. Na verdade agora me deu uma grande curiosidade. Então vou dar uma pesquisada depois. Então vamos ver. Porque isso curioso. O título, a tiradora, é a classe da personagem. Combina perfeitamente. Só que antes da continuidade ao vídeo. Peço pra que por favor se inscrevam no canal. A gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu tragar para o canal. Ok? Nossa, falei demais hein. Nesse início até minha garganta cansou. Então vamos ver em 3, 2, 1 e... Tchau. Ah, na noite da Layla, quando ela morre. Eurudítio? Não era tipo Eurudito? Não era tipo Eurudito? Não era tipo Eurudito. Não era tipo Eurudito? Não era tipo Eurudito? 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 No laboratório eles se iguais estão? Crianças inocentes acabarem com seus pós? E batuaram de detenção. No calor da batalha eles veem minhas mãos. Dando o propósito da operação. Eu salvei as crianças, mas foi pra prisão. Mentiramente ligada com muitos inimigos eu volto para casa. Não conseguia acreditar meu pai dizer não. Me afundei em confusão Foi como encontrei o jeito pra aliviar meu coração Meu avô morreu No leito de morte ele falou Seu pai não teve outra escolha, não tomou seu lugar A sua filha amada não podia abandonar Fui levado para exterior, forçado a servir no laboratório Vou me entregar pra salvar quem sempre me amou A dor me fez aceitar o verdadeiro amor E fiquem mais fortes sobre a luz do sol, pois Irei pegar o protótipo para acabar com o oponente Revi a terra, uma nova manhã Com bombas e disparos de energia E a canica avançada para acabar com sua vida A explosão de sinera Nossa, eu tô gostando daquela coisa que ele tá cantando O bom do nível aumentar Cairá pra atirada Ai eu vou te encontrar Cientistas vão pagar Prometo te salvar Acabou, que pena Volta Pra casa Nossa Tá, agora sim acabou Terminar com esse áudio Que é justamente o que a Layla fala quando morre Foi tanto quanto triste se parar pra pensar Mas tudo bem Eu gostei bastante da música Eu achei interessante esse ponto da história da Layla Que eu não sabia, né Justamente Ela foi lá, salvou as crianças e tudo E ainda foi presa com 16 anos Eita, essa Layla já teve muito mais aventura que eu E olha que eu tenho só 18 Credo Nossa, a Layla teve mais aventura que eu Mas tudo bem, né Enfim Mas eu não sabia mesmo desse ponto da história dela Como eu falei Eu nunca cheguei a ler toda a história da Layla em nada Eu só li bem o iniciozinho Tanto que eu nem lembrava que ela tinha sido criada pelo avô E que no leito de morte ainda o avô dela falou pra ela então Que tipo, meio que o pai dela Ele meio que foi obrigado a ele lá servir no laboratório Se não me engano não é assim o mesmo laboratório que criou a Layla O Saber, o Alfa, o Jalhead Tinha mais gente que o laboratório criou Quem era? Não lembro Um ponto é que ele traz ali O... Nossa, me deu uma breve falta de ar Ele traz ali no inicio O nome da cidade que seria Eurudito como Euruditio Eu não sei se foi um proposital Ou se ele só se confundiu Mas foi um ponto que me chamou a atenção Assim como ele traz o Império Moniano Até... Até cai bem falar o Império Moniano Né... Mas não sei se ele usou pra rimar Ou se chamaria assim mesmo Tipo, o Império Chedmonion Sabe? Porque o nome da cidade é Monian E ele traz o Império Moniano Não sei Mas ainda assim eu gostei bastante da forma como ele trouxe o Império Moniano Porque eu não imaginava uma pronúncia assim Mas caiu muito bem Enfim Eu... Acontei assim muita, muita coisa pra comentar nesse vídeo Justamente porque ele é até uma música mais rapidinha Mas eu gostei muito até da forma como ele cantou Sabe? Já vai de que a música tem Se parar pra analisar a música ela passa muito aquela sensação Tanto quanto... Tensa Eu diria E se parar pra gente analisar um pouquinho a história da Layla agora Pelo que ele contou Que ela foi presa Por ter ajudado crianças ainda Usando... Depois de ter usado o canhão maléfico É uma coisa que combina surpreendentemente com a forma como ele canta E com a história da Layla Que é um tanto quanto trágica se parar pra pensar Coitada, ela só tem que encontrar o pai dela Pra poder ajudar ele e tal, né? E coitada, né? A Layla É uma personagem muito prejudicada na história dela Mas enfim Eu quero dizer que eu gostei bastante da música Eu me surpreendi bastante com a história da personagem sendo bem séria Eu não esperava que ela teria sido presa Com 16 anos Mas tudo bem Eu como aparente eu gostei muito da forma como ele cantou E também como ele contou De uma forma clara Uma forma assim... E claro, não pode dizer assim que eu saia aqui com doutorado em Layla Na história da Layla Isso não Mas eu pude entender muita coisa Porque de uma forma extremamente resumida Tudo que eu sabia sobre ela É que o pai dela tava Meio que sendo obrigado a trabalhar no laboratório E ela queria atrás dele Era isso Agora eu descobri Exatamente que ela foi criada pela avô Que incentivava justamente ela Tipo a aventura Ela foi lá As duas crianças e tal Foi presa Ui Nossa, desculpa Tudo isso sempre carregando seu canhão maléfico, né? Foi presa Foi solta O avô morreu Mas antes de morrer ele falou tipo Ó Teu pai foi obrigado E ela Hum... Vou salvá-lo E ainda assim está na sua jornada para salvar seu pai Eu só acho triste quando eu paro pra pensar No... No caminho da Layla lá no Mobile Legends Adventure Que daí conta lá a história E que no final só tinha tipo A Layla A Eudora O Tigreal Quem mais? Acho que a Rafaela E tinha mais alguém junto Que eram os únicos que estavam vivos Mas seriam mortos em breve Porque todo o resto tinha morrido por conta do abismo Quer dizer Todos... Humanos ali, né? Porque Alice Essa desgraçada da Alice O Tammuz O Hellcurt O Terizla Acho que a antiga Vexana O antigo Farangs E o antigo Leomord Também estavam vivos Enfim Os que eram mal estavam vivos Todo o resto que era bom Morreu quase todo mundo Aí tinha ficado só a Layla O Tigreal A Eudora Acho que a Lilia Não, a Lilia não Era a Layla O Tigreal A Eudora A Rafaela E tinha mais alguém Sim Eu não lembro quem era Eu não lembro quem era Mas eu só tinha ele de vivo Preso numa sala Eu tô com uma esperança que era a Lunox Mas também não tenho certeza Porque era bem capaz da Lunox Ter morrido antes Mas que eles seriam mortos Se não morreram Especialmente porque Chegou o Nathan Voltou no tempo Para tentar justamente Impedir todas as questões No caso Ajudar o Bellary Que é o Nox A resolver as questões Com o Goose O Amon Valentina E tal Enfim Eu quero dizer que eu gostei bastante Já me inscrevi no canal dele Próximas músicas E tomara que ele traga mais de Mobile Legends Trarei aqui para o canal Gostei muito da vibe mais tensa que a música tem Gostei muito da forma como ele contou a história da Layla De uma forma claríssima Isso é muito bom Gostei muito da forma como ele cantou também Me agradou bastante E... E é isso Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau